Fala aí Platina, cê tá bom bem? Bom galera, olha só, aprendendo que a nossa Forja Grande, né tropa? 900 peças, bem é isso mesmo, não é cara, mas ela trabalha bem, tropa Ela vale o preço, né? Enfim Tem aqui agora a Forja Grande, só que eu não tenho material ainda pra fabricar ela Eu tenho madeiro, tenho pedra, só que eu não tenho combustível, galera Agora eu já aprendi a Bomba Óleo também Tem alguns jarvãzinhos de base aqui perto da minha base Já vou começar a raidar então, galera, tentar levantar loot aí de combustível E também loot de raid, tá bom? Então a gente vai começar a levantar loot de raid E também o loot pra aumentar a nossa base, tá tropa? Aí isso fazendo, é... Ah, é uma trap Ah, ele tá aqui o Platinowski? Tá querendo pegar o offo na trap, bem? Não ia nem raidar ele, tropa, agora eu vou Ah, bando Platin Toma Oxe, depois que ele caiu que eu acertei? Morreu? Vai, na... Ah, na bomba eu não tinha colocado Porque eu tava embaixo, daí ele bugou Ih, morreu o Platinowski Olha Deu também de mirar, coitado Mas ali o material, ele tava caído já, galera Não sei... Ah, bom, é bug, né? Last day bugs, né, bem? Oi, Platinowski Fez a base trap do lado da minha base Só vou tentar me pegar Ah, mas não pega não, Platinowski Pra mim, cair em base trap, galera É só se for uma base trap bem top mesmo Porque eu sou muito curioso, bem? Um materialzinho bom Ó, essas... Essas peças de metal, essas coisas, galera Vou triturar tudo Eu tenho... Achei uma SMG também, galera Numa caixa de... De suprimento dessa Que fica na beira da rua, tá? Só que eu ainda não tenho peça pra prender, tá, galera? Então vou começar a triturar Todas essas peças aqui Ô, louco 204 peças É 300, né? Se eu não me engano Pra prender a SMG Ah, vou só triturar Isso aqui já vou prender, troca Ah, não Deixa o que é isso aqui, meu Deus E o Platinowski aqui? Fica parado, hein, Platinowski Senão eu não vou acertar uma Toma, tomou na testa Ah, tchino Respeito ao alfa, bem Tomou na testa Toma, nossa, eu errei ainda Madeira, pano Não tem nada de bom Oi, Platinowski, toma Só duas Ah, essa eu não errei não, hein, Ben O que você tem de luz aí, Platinowski? Traga e lute pro alfa, Ben Traga... Opa, combustível Refinador também, galera Tem que achar o refinador o mais rápido possível Tá muito difícil de achar Não tô conseguindo achar arma nenhuma também, galera A TNT também tá muito difícil de achar A TNT Que é o... A dinamite, né, galera? Tá muito difícil mesmo Eu já fiz, se eu não me engano, galera Eu fiz aí, no mínimo Umas 10 salas de cartão roxo E não veio nada de bom, galera O que vem é só 12 Aquelas 12 de 2 cana ainda Que é a 12... É tipo a 12-9 lá do Free Fire Que é a única coisa que vem, galera E peça, né, de metal Que é mola, cana, essas coisas, galera Que vem em sala roxa Arma não vem nada, tropa Nem sequer SMG SMG eu achei na sala verde A forja grande eu achei lá na caixa de arma Que fica em cima dos containers Lá em Harbo Não foi nem dentro da sala roxa Sala roxa até agora, galera É só porcaria Só lixo Não veio nada que presta Ó, parece que nós querendo crescer aqui do lado da minha base Vai estar online de novo O problema, galera, de radar online É se o cara upar a parede, né Ou colocar a parede de volta Você acaba gastando bomba à toa, né Toma Tomou 40? Não, errei Meu Deus... Ai, você vai me matar, meu Deus do céu Eu sou muito ruim no cutelo Meu amigo do céu Opa, acertei uma, 51 Ah, eu tenho um reviver ainda, galera Qualquer coisa eu uso Ai, meu Deus Ele tá querendo construir, ó Não vai construir, não Não vai construir, bem Vem aqui, você vai tomar mais uma na testa Venha, toma Toma, mais uma, morre Só mais uma, só mais uma Meu, eu vou morrer Não Meu Deus do céu Plá, tira respeito, ó Eu usei o reviver mesmo Que eu sou louco Meu Deus do céu Olha, eu usei o reviver E já tomei mais uma Não sei porquê, galera O meu jogo tá com esse bug aí De ficar dando soco sozinho Aí, às vezes você tá trocando tiro com o cara Você fica atirando Descarrega a sua arma Aí, quando o cara chega Você vai atirar no cara Você já não tem como atirar mais Aqui, já acabou a munição Sem falar que também Que entrega o local, né Ah, galera É isso que é o problema, ó Não tem munição Ah, não tem o que fazer não, galera Vou ter que aprender SMG Não vai ter jeito Bom, eu tava aqui farmando As 100 peças que faltam Eu não quis triturar, galera Aquelas coisas lá As peças Porque eu quero fazer o carro também, né Oi, platinas Nossa senhora Tô ruim de mira, hein Agora vai dar pra acertar Carrega Ó, correndo em zigue-zague É a pior merda que você faz, Patinovski Toma Falei, ó E aí, galera É fácil demais você acertar com isso aqui, ó Principalmente se o cara correr em zigue-zague Por quê, tropa? Se o cara vai correr pra esquerda e pra direita Esquerda e pra direita Você mira só na direita Na hora que ele for pra esquerda Você mira na direita e atira Porque na hora que ele for voltar Ele vai dar de encontro com a flecha, tá? É muito fácil de acertar, tropa Agora se o cara ficar parado aí na frente Só se mexendo e ir pra frente e pra trás É um pouco mais difícil você acertar Do que ficar fazendo zigue-zague, tá? Então, é a dica pra vocês Fazer zigue-zague Não vai te ajudar, tá bom? Bom, galera Eu triturei todas as peças que eu tava aqui Eu tava falando pra vocês que ia fazer o carro Porém, não deu certo, tá, tropa? Acabei triturando tudo que eu tinha aqui de metal Essas coisas Só não era corpo de rifle, de metralhador, né? E a mola também que eu tenho que fazer SMG, tropa Acabou dando mil e poucas peças Então eu já aprendi também o peito de ferro Que a gente aprendeu ontem, né? Que a gente achou ontem Na sala de cartão Como vocês viram no vídeo E aí também Já tem mais peças sobrando, galera Tem duzentas e poucas peças sobrando, tá? Tentar raidar online minhas platinões Aqui, dez bomba óleo Eu vou fabricar as dez Já pulo direto pra dentro, tropa Eu não posso ficar aqui em cima, né, bem? Porque senão a gente acaba tomando dano, né? Acaba não Vamos tomar dano Então o que nós vamos fazer? Vamos pular e já Na hora que ela começar a expedir Já usa o planador de novo Oi, platina! Que nada Pode ficar com a minha base Tô fora, tchau, obrigado Já já ele volta Não, eu tava brincando Tô arrependido Volta aqui Devolve minha base O platina sai correndo O platina sai correndo E abandona a base Meu Deus, ela voltou Falei, ó Opa, me acertou um ainda Aí eu coloquei Nossa senhora Socorro Sacadores Que que é isso, meu Deus do céu? Toma Morreu a bosta Platina respeitou Nossa, droga Quase que ele me mata ainda Eu tô com o peito de ferro Se não me engano Beleza, duas bomba óleo Pronto Agora vamos ver se a gente consegue Lutzinho bom Aqui, né, galera? Eu preciso muito de loot de raid Tô precisando aumentar a base também, né, troca? Então a gente tem que achar muito Pedra, né, essas coisas Pedra e ferro, né Que a gente precisa muito Ó, ferro aqui pra queimar Steel, beleza? Tô precisando muito de steel também Madeira Nossa, muito mais madeira Mais steel Este é o que eu mais tô precisando, galera Que eu vou fazer a base pirâmide Então eu vou deixar ela full steel, né? Pelo menos por fora, né, troca? Por dentro eu vou deixar o máximo de coisa aí De steel Beleza Vamos pegar o máximo de corda também Que eu vou precisar Quando eu achar a TNT, né, galera? Eu vou precisar pra fabricar, né? Só que a TNT, galera Pra falar a verdade pra vocês Tá muito difícil, tropa Eu vou comprar o O117 de peças Eu vou comprar o explosivo, né Que é o pau branco Aqui na Trade Zone, tá, galera? Os personagens todos aqui fora Oi, bem Liberadão, liberadão, liberadão Trinta e seis Chute, trinta e seis Atira, respeito, alfa, bem Tomou trinta e dois E você, Pratinova? Você tá esperando o alfa carregar? Então toma Nossa senhora, tô muito ruim de mira, tropa Meu Deus do céu Eu tenho que mirar Eu tenho que treinar Ó o Papai Noel Oi, Papai Noel Vou te dar um presentinho pra você, bem Venha Chuva de bala Vou matar aquele besta nosso aqui também Toma, toma, toma Trinta e dois Tomou trinta e dois Aí tá sem nada, tropa Mas eu vou matar ele igual Você tá só com o bastãozinho? Meu Deus Eu quero andar contra o raio no alfa de bastão Platina Toma Tomou Nossa senhora, cinquenta e cinco E foi no corpo Não foi nem na cabeça, hein Você já morreu, Pratinova Não tem mais o que você fazer Se tiver a luz, tá ferrado Acho que não tem nada, não, tropa Não tem nada falando Só fazendo agarça a munição Beleza, galera Já guardei o luxo lá na base Voltei com mais Aí comecei a fazer mais bomba-olho aqui Se não me engano, já tenho quinze bomba-olho agora Vou raidar de novo o jarvãozinho aqui, galera O cara voltou a fazer jarvão de novo aqui do lado da minha base Eu não vou deixar ele upar, galera Tem forja queimando aqui Então provavelmente ele tá querendo upar a base pra ferro Eu não vou deixar, tropa Porque não tem TNT no mapa ainda Não consigo achar lugar nenhum O que eu tenho é bomba-olho Então a gente não pode deixar ninguém crescer Beleza, vai tomar Beleza Oi, Platino Tá querendo construir o que aí, bem? Já era, Platino Sua base é minha, bem Platino Tá de quatro aí, Platinovski Olha ele olhando o estrago que eu fiz aí na base dele Ah, ele tava achando que eu tinha quebrado o gabinete Tava querendo colocar outro em cima ali, né? Olha, de novo esse Platino aqui, mas não é possível Platino, respeito, agora eu tô de armado, Platinovski Agora eu tô de SMG, bem, tô armado Platino Oi, bem Deixa eu ter liberado, liberado, não Chuva de 20 Não adianta Olha, eu tava farmando e veio aqui Mas é curioso A tal da curiosidade, tropa É o que eu falo A tal da curiosidade, tropa Mata qualquer um Igual matou esse Platinovski aqui, ó Curioso Fui ver o que o Alpha tava fazendo aí, ó Já viu Beleza, vamos só ver o que tem de luxo aqui Vamos levar logo pra base Não tem nada de bom aqui, não Nossa, só porcaria Deu de luxo aqui, de lucro aqui Ó, mais 49 de combustível Já, já lucramos O que eu preciso aqui é combustível, tropa É o que eu preciso Ah, eu vou nem quebrar essa bosta, não Ah, tem mais um aqui Deixa eu quebrar Não vou nem colocar Vou nem ir pra isso aqui, não, tropa Vou deixar aqui mesmo Já vou direto pra base Levar logo o loot Embora aqui Porque eu preciso muito de combustível E eu tenho combustível Mas não é possível Que duas bombas Olha, ele não quebrou Olha isso, tropa É muito bug Beleza, galera Só dando uma organizada Aqui no loot da base agora, tá O vídeo vai ficando por aqui, tropa Se inscreve no canal Se você não for inscrito, tá bom Amanhã a gente já vai começar a organizar a base Aqui, colocar as forjas ganham Começar a colocar baú grande Colocar estante também, tá bom Então o vídeo vai ficando por aqui, tropa Valeu, tchau, obrigado Fui!